Fala pessoal do YouTube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e deu uma vazada aqui de dióxido de carbono aqui e eu sinceramente eu não consegui identificar da onde veio prova veio daqui achei quando eu abri aqui né a garoto achei foi daqui que veio a quantidade absurda de carbono ele vai descer né esse dióxido de carbono fechar aqui ó ele para de descer tá e aí começou a acumular aqui embaixo aqui mas não tem muito problema não uma coisa que eu notei é o seguinte eu né meio que deixei para lá as cápsulas aqui esse tempo todo porque eu tava tranquilo só que tem um detalhe aqui a cápsula 1 vocês podem ver aqui tá tudo certo né Azulzinho aqui dentro tudo beleza ok deu uma quebradinha aqui ó mas não tem problema né tem papel de parede aqui tem aí beleza é tudo certo aqui aí quando eu fui na cápsula 2 e eu notei um detalhe o que tá acontecendo aqui na cápsula 2 tá parado o oxigênio não tá não tá deslocando aí ó tem saída aqui ó tudo certinho aí ó ó não faz sentido deixa eu desconstruir aqui vamos ver e aí estão esse tempo todo tem até o Frank dá até uns peida aqui dentro aqui ó vamos ver se eu consigo resolver eu não sei o que aconteceu aqui simplesmente parou tá tem oxigênio do lado de fora a cápsula 2 é essa aqui essa aqui né aqui ó 2 se a gente olhar aqui ó vocês vão ver que tá passando oxigênio aqui ó mas não tá entrando na cápsula aí você me responde por quê não faço ideia não faço ideia aí a cápsula 3 é eu tinha esquecido de colocar as camas né que eu coloquei para desconstruir então provavelmente um monte de gente dormindo no chão muito provável que tinha aí eu coloquei as camas aqui pode ver que elas estão até desocupada aqui agora que eles estavam usando que as camas da cápsula 4 que não tinha nem oxigênio ainda estavam usando camas aqui ó da cápsula 4 aqui eu preciso passar o caneco do Mauro né tem um monte de coisa aqui que precisa ser construído se eu pôr assim isso vai dar certo é mas aqui tem um pouquinho de oxigênio né só ligar aqui ó aí ó aí aqui tá saindo oxigênio né vou desligar por enquanto que aqui tá em processo de construção ainda e a cápsula 2 bugou aí ó não tá entrando oxigênio de jeito nenhum e tem oxigênio parado aqui ó 1 kg de oxigênio parado aqui ó vou desconstruir aqui vamos ver o que acontece é brincadeira viu falar para vocês não é fácil não viu mano por isso que é hardcore né mas aí também já é demais né o tubo não funcionar aí é hardcore demais pô aí não tem como escaldando será que ela é embaixo lá onde eu coloquei para fazer o vácuo aqui ó deixa eu ver como é que já tá lá tá no vácuo beleza aqui nós vamos fazer o seguinte agora essa escada vai subir aqui na verdade eu não preciso mais dessa escada né agora eu vou fazer diferente aqui eu vou desconstruir essa área aqui assim certo se secar isso aqui tem tirado aqui essa essa nafta tá no vácuo já aqui dentro beleza aqui tá garantido o vácuo aqui que tá subindo o cloro aqui vai zoar essas plantação aqui é que eu pressurizei o dióxido de carbono aqui dentro né e aqui ó vazou aqui um pouquinho mas eu já sei onde levar essa nafta já já tem um lugarzinho para ela aqui vou ver para cá e dá uma segurada aqui na coisa e deixa eu ver se deu certo lá cápsula 2 aí tá esse tempo todo sem entrar oxigênio aqui aí ó não é o meu amigo e aqui eu tenho camas para 40 duplicantes né se todas tiverem tudo certinho para usar eu tenho camas para 40 duplicantes ó a cápsula 3 tá tudo certinho oxigênio camas disponíveis tal a 2 que era antes dela não vai tentar do lado de fora aqui acumulou bastante oxigênio poluído né vamos pegar essa galera aqui levar para o outro planeta lá deixa eu ver como é que tá esse foguete aqui vambora vai eu tô fazendo lá a parte do oxigênio da parte criogênica né deve tá bem frio já agora olha como é que tá aqui já já tá a menos 243 ó a massa aqui acumulada já tá em 338 quilos certo e eles devem estar produzindo sem parar aqui o super resfriante porque eu fiz um armazenamento aqui deu ruim aqui na temperatura o que aconteceu aqui não a temperatura tá correta é água então é água temperatura tá certo acabou a água aqui perfeito esse cara aqui volta daqui 16 5 tudo bem não tem problema tá porque tudo isso tá virando comida é aqui ó fiz um armazenamento de petróleo aqui para ele ficar produzindo aqui sem parar o super resfriante e ele essa bomba aqui já puxa leva lá para cima cima certo e e vem para cá para minha piscina aqui de super resfriante aqui eu já tenho o oxigênio líquido né e quando eu tiver o hidrogênio líquido a gente já começa a construção do foguete do próximo foguete vambora vamos vamos dar um rolê esse aqui são os módulos do pioneiro né mandar eles construir ele tá sem o módulo tem o aço tem usar o aço bom então vamos fazer o o seguinte vamos lá buscar mais ferro deve estar tudo quebrado lá em geadaco né eu tô vendo aqui que tá soterrado vamos ver até que não tem que tá tranquilo achei que ia tá muito pior aqui a temperatura tá ok tudo aqui embaixo aqui vir aquela água que tava aqui virou vapor né aí ficou concentrada aqui oito quilos de vapor que tá me parecendo mais que o suficiente aqui para manter as turbinas funcionando tem energia guardada tá mantendo aqui a temperatura resfriador tá certo vou lá pegar esse esse material ferroso aí né só o único erro meu aqui foi não ter colocado para pingar é ferro aqui quente né para aquecer isso aqui ó a isso aqui voltou a ficar tudo frio de novo esse foi meu único erro mesmo aqui poderia ter deixado já tudo isso que eu vou lá vamos voltar lá deixa eu ver eu acho que eu vou trocar só que os módulos do foguete e eu preciso fazer alguns ajustes ali na base ali que algumas coisas estão dando problema tem que desmontar isso aqui que é feito de aço e fazer de outro material aí tem que desmontar de cima para baixo né e vai ficar cada um dando erro acabou o ferro mano volta aqui agora e depois desmontar aqui pronto o Ed tá brabo em já tá ali já tá resolvendo tudo aí aqui nós vamos trabalhar com o módulo do pioneiro de vai 200 depois acho que vai ter que ser de nióbio né acho que é o que eu tenho mais aqui atualmente eu tenho zero de nióbio onde tá meu nióbio mano esse jogo tá de sacanagem comigo não é menos desse não e eu já coloquei a turbina aqui de volta e cadê meu nióbio deixa eu ver zero de e aí vai de cobre então é depois tem os módulos né cada acho que dá e tem que dominar esse vulcão de cobre né já enrolei já demais para isso vamos ver se a gente faz isso nesse episódio porque não adianta ter que esperar lá resfriar o suficiente e aí não pode ficar parado né esse tempo todo aí esperando 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 8 e depois tem que construir o módulo ainda vamos ver aqui que eu preciso aqui para fazer esse cabra aqui eu sei que aconteceu com o nióbio eu sei foi quando eu coloquei para construir a cápsula 4 aqui ó eu falei aí ó onde é que tá o meu nióbio foi tudo feito de nióbio aqui dentro provavelmente e os materiais que não tinha tem que passar o caneta do mauro aqui de novo é mas aqui fez tudo de chumbo ó complicado complicado deixa eu ver se tem mais alguma coisa errada aqui tá já encontrei mais uma porcaria aqui que deu eu tenho que trocar o material desse aqui mas o certo era fazer de aço ou de nióbio né mas eu vou ter que ir lá buscar não tem jeito vou ter que ir atrás do material ferroso não vai ter o que ser feito deixa só eles construir os módulos aqui eu não preciso dos módulos para pousar lá né Marcelo já tem já plataforma lá usar esses módulos aqui seria só para colonizar um novo um novo planeta faz sentido isso que eu tô fazendo aqui vamos embora tripulação já tem tudo lá dentro que eles precisam eu acho que eu não preciso mudar nada mudar vamos voltar aonde que é mesmo aqui buscar esse material e apesar que o nióbio seria melhor de buscar né eu vou dar uma pausa aqui como é que tá lá o nióbio lá vamos ver quanto material tem aqui para pegar e tem 22 toneladas mais 9 toneladas só isso e não é para ter mais funcionando aqui tá tudo certo tá não a água tá parada aqui mas que aconteceu e rapaz mano deu ruim e ai deu ruim aqui mano que que aconteceu aqui tá vou buscar ferro que tem mais e depois a gente vem aqui resolver isso aqui o foguete tá pronto tem automação para sair porque que não saiu ainda né pronto lançou faltava construir só os módulos só beleza morrendo de fome ah tá tem alguns detalhes aqui no foguete né eu já tirei aqui para um na verdade ainda faltou uma coisa aqui ai acho que não trouxe a areia mano ainda bem que eu tenho um negócio ali para inverter que eu não carreguei a areia aqui no no módulo é aqui né é para liberar aqui de volta o banheiro aí pronto é uma coisa importante sobre a comida desidratada tá quando você armazena comida desidratada a tarefa de trazer a comida para o reidratador tá é considerado uma tarefa de armazenagem certo então se você não colocar a prioridade da armazenagem mais alta do que a que você tem do seu armazém eu até desconstruí ele aqui e tá tudo aqui o meu pãozinho aqui no chão aqui até desconstruir mas por exemplo se a sub daqui do armazenador que tava aqui fosse oito ou nove ou sete tal e a do desidratador fosse cinco eles nunca iriam trazer a comida para cá tá então sempre a prioridade a sub prioridade do desidratador tem que ser maior do que aonde ele está armazenado tá porque senão eles não trazem a comida para cá e foi isso que aconteceu quando eu tava fazendo vídeo de apresentação sobre o desidratador e reidratador tá eles não estavam levando porque o local onde eu tava armazenando tinha a prioridade é mais alta e eu não tinha me atentado que era uma tarefa de armazenagem isso aqui ó aí agora estão comendo pãozinho tranquilo eles vai lá já desidrata senta ali na no negocinho e vai se divertir certo vamos embora é aqui tudo ok mano deixa eu desconstruir essas lâmpadas aqui que eu não vou arrumar isso aqui agora não vou mexer com isso aqui agora preciso buscar material preciso voltar a produzir aço tem que arrumar aqui alguns detalhes aqui ó essa porcaria aqui também que quebrou tudo aqui ó tem que entrar aqui e arrumar só que eu não tenho material agora para arrumar isso aqui ainda bem que eu tenho bastante é bastante fertilizante já feito então não precisa se preocupar com isso agora não vamos focar aqui no que é importante ó então eu abri essa área aqui e ainda vamos trabalhar aqui mais ou menos assim com cinco de distância será porque se eu trabalhar com cinco e distância eu posso manter um lado não vamos com quatro a gente tá aqui vai é vamos colocar uma aqui é isso aqui aí uma aí um aqui um aqui e um aqui isso aqui sai fora isso aqui sai fora coloca aqui dispensador automático pode ser cobre porque o magma não vai chegar aqui não tem como magma chegar aqui né dessa forma onde é que o foguete tá no espaço tá encontro ali né com o meteoro aqui e aqui certo agora sim agora a gente tá numa altura boa aqui para poder brincar eu tava jogando quantos 300 quilos ó tem nióbio lá embaixo que legal tá é uma viagem de extração aquela tá ali vai vão pegar todas as coisas lá que eu preciso pegar e a gente avasa e infelizmente eu não tinha nióbio para levar para trocar lá o e os equipamentos e inclusive esse equipamento aqui ó feito de ferro que não serve mais para nada para mim aqui eu levei todo material né o calco tava aqui eu levei embora também então aqui nada nada mais me interessa o que interessa para mim tá aqui embaixo que não é pouco não vocês fizeram lá tem que fazer vou fazendo aí aí eu acho que eu posso eu acho que eu posso já fazer assim direto eu coloco aqui para trazer 300 kg de fertilizante fertilizante eu posso possuir 10 certo eu acho que isso aqui já dá para fazer isso aqui já dá para fazer assim direto tá porque é o tempo deles trazer e e colocar aqui e aí tem que esperar ele liberar para poder soltar a próxima tarefa ó trouxe 300 kg jogou aqui ó caiu fertilizante pinga lá vira terra e depois vira areia eu acho que esse é o time perfeito olha lá caiu mais os outros dois e vira terra depois vira areia e certo aí ó perfeito e aí o magma vai subir já trouxe mais 300 kg tá vendo se você coloca na altura correta você não precisa se preocupar com mais nada aí é só deixar rolar o importante é você saber a quantidade que você tem que jogar né que no caso aqui eu eu achei os 300 kg né mas se for mais fundo por exemplo provavelmente vai ter que ser um uma quantidade maior e aí vai bater perfeito agora funcionou do jeito que tem que funcionar tem que ser assim gente não pode ficar micro gerenciando as coisas não isso aqui né aí coisa linda já já tá pronto aqui quanto isso vamos dar uma olhada no mapa estelar falta quanto meio ciclo perfeito o meu ciclo em tempo normal são cinco minutos passou da altura do magma tá 6 para começar minha descida só que a descida vocês lembram né tem um pequeno detalhe eu preciso de blocos é de aço então vou ter que trazer o ferro não tem jeito porque os blocos então eu até posso construir blocos permeável o ar aqui dentro de cobre por exemplo tá ele não vai trocar temperatura porque vai estar no vácuo porém porém muito importante lembrar se caso daquela bugadinha que fica um pouco de magma dentro do bloco ele vai trocar a temperatura ele vai derreter né e isso pode acontecer a qualquer momento né então ninguém tá livre de de tá construindo blocos de permeáveis ao ar dentro do e morrendo de fome pera aí deixa eu mudar aqui para subir nove então a galera ir comer aí e pronto e eu preciso chegar até lá embaixo né então vai ser tão simples assim não porque eu vou ter que refazer isso aqui de novo porque eu vou descer aí quando eu chegar aqui é por essa parte aqui eu consigo passar que eu consigo construir nas duas laterais só que aí quando chegar lá embaixo aí eu não acho que eu só preciso dos dois do meio mesmo não é verdade porque aí eu vou construir nos blocos na lateral e vou descendo deixa eu tirar essa escada daqui ó eles não depois eles vão fazer caquinha olha lá já estão fazendo ó ô meu filho você não pode desconstruir a escada que você usa para ir embora eu fizer ruela mesmo deixa eu tirar aqui aí pronto ó mesmo com a subnove eles estão indo bem ó ó aqui por exemplo já não precisava mais ser trezentos quilos ó aqui qualquer 100 quilos já resolveria ó porque tá cada vez mais para cima opa eita ai apertei o backspace aqui sem querer aaa ae pronto copia aqui cola aqui boa se eu tivesse fazendo conquista eu tinha me lascado agora vai puxando vai puxando tem que jogar aqui logo ó nesse aqui que não vai quebrar aqui aí boa e já chegou lá o foguete e já chegou vamos lá rapidão vamos fazer essa extração é que que eu tenho que fazer aqui para agilizar esse processo acho que a maneira mais rápida de eu fazer isso seria colocar tirar o acesso lá para baixo como é que eu faria isso tirando essas três escadas e coloca aqui ó bom como esse cara aqui não tá funcionando então vou colocar aqui desmonta ou agora tá eles entregaram areia aqui não não tá ó com isso eu perco o acesso lá para baixo acho que daqui eles não alcançam não precisa tirar ele não tira aqui ó esse cara aqui e aqui eu coloco um dispensador automático na verdade eu vou pôr logo dois né para eles terem várias tarefas de e trazer para cá então já põe mais um e eu vou até três se marcar e aí para cá eu começo a trazer agora ferro e a copinha cola aqui é muito chique comendo pão apimentado o negócio tá bonito aqui para eles estão alcançando sim então tem que tirar mais essa escada aqui ó o opa esse aqui não é só escada quase que eu desconstruí o adaptador o nosso digo fruto olhe agora pronto agora não consegue mais alcançar certo mas vão trazer agora todo o material ferroso disponível para cá só tem um detalhe né tem um monte dentro de trilhos aqui que tem que cair aqui ó e agora eu consigo fazer isso saída de transporte era aqui né e ela não é aqui e aí eu posso colocar alguma coisa aqui para segurar esse material e fazer uma automação aqui ó e na verdade eu vou por aqui então automação que aí eu troco essa saída de lugar e o carregador de transporte consegue pegar o alto coletor na verdade né eu sei que o jogo carregar né que tá difícil aí essa saída de transporte vem para cá isso aqui sai fora e isso aqui sai fora e deixa os meninos trabalhar vamos voltar lá agora e ver como é que tá a subida aí boa volta a pouco esses daqui já pode parar tiro uso manual esse também tiro uso manual esse aqui pode continuar esse aqui tem que continuar também quase lá aí pronto consegui certo aí aqui agora eu tenho uma descida garantida só que não é tão garantida assim né eu preciso fazer aquele esquema de colocando os blocos é permeável o ar nas laterais só que eu não tenho material para fazer isso no momento então por enquanto aqui fazer só isso aqui tá lá no foguete da extração nem precisa ser sub 10 né pode ser 9 que eles não tem outras coisas para fazer e aí quem tá com fome vai comer agora deixa eu colocar aqui para ver quanto tem de material disponível aqui dentro do foguete é ele não mostra que tá disponível né é verdade porque não tá disponível mesmo tá longe do alcance dos duplicantes peraí gente peraí 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 que eu vou acertar isso aqui calma aí eu tenho que escavar isso aqui tudo né na verdade não é tudo nós só essa área aqui ó essa área aqui eu tenho que colocar aqui essa tranqueira aqui placa de pressão o cabo aqui tem 80 toneladas aqui e aqui assim e assim bom eles consertar as coisas aqui dentro né não foi de todo ruim não e aí aí aqui vou colocar o máximo aqui ó quando tiver a base de duas toneladas pode continuar caindo aí só que aqui só vai funcionar se tiver uma atmosfera né nunca vai trocar a temperatura aqui acho que eu tenho as garrafinhas boas para fazer isso lá dentro tem que improvisar mano cadê minha garrafa aqui de 5 toneladas de água poluída tá resolvido ia ser um lugar para levar ela move ela para cá e estoura ela aqui subir 10 aqui nessa movimentação da água vamos gente traz a água para cá aí obrigado ué ele trouxe água e ah tá ele não aguenta trazer as 5 toneladas é verdade né não faz numa tarefa só tem que respeitar o peso que o duplicante carrega tem esse detalhe aí né boa Marcelo aí você também tá abusando né mas é 3 viagens pronto aí agora esvazia essa garrafa agora esvaziar ele esvazia de uma vez pronto aí agora eu tenho uma atmosfera aqui para trocar a temperatura água poluída 32 graus só que pera aí que essa bomba aqui não pode puxar mais água né que ela puxa a água lá hum é verdade que ela puxa a água lá para baixo e ela puxou a água poluída para cá essa água poluída vai entrar no sistema não tem problema depois ela vai virar água normal só não pode formar a bolha de o que que tá caindo essa esse ferro aqui ué esse ferro era para ficar disponível aqui não era não aqui ó que é o ferro depois da é isso mesmo depois do resfriamento não lembro de ter tirado esse bloco daqui não aí fica disponível aí para os meninos aí pô virando vapor né e por consequência aqui já deve estar formando o gelo aqui parece que ele não tá não tá derretendo não e o gelo aqui tá aqui dentro hum ainda vai demorar um pouquinho ainda para trocar a temperatura aqui ó aqui ó já fez aqui água aqui ó nesse canto João tá morrendo de fome só comer João aí ó pronto pega seu pãozinho senta aí na sua mesinha comida chique olha esses duplicantes estão numa moleza hein te falar agora voltou a funcionar tudo aqui dentro como deveria tá vendo esse ferro aqui ó ele tá 412 graus ó 7 toneladas o de baixo tá 12 toneladas a 187 graus só quando ele entra aqui ó ele fica armazenado ainda tá 177 mas conforme ele vai trocando temperatura aqui dentro com vapor a tendência é ir baixando e na área dos vulcões eu coloquei para pingar as turbinas em cima do ferro aqui ó então os ferros aqui tendem a ir igualando a temperatura com toda essa área passam aqui na zona de turbina de aquecimento e saem aqui ó lá o que aconteceu aqui ó sem problema não fazendo bloco de terra depois virando areia tá tranquilo tá tranquilo aqui ó é isso que eu precisava dar água aqui para começar a virar gelo o meu erro aqui só foi ter tirado isso aqui ó ter tirado a saída de de transporte daqui esse foi o meu grande erro porque aí não teve o loop aqui para para a água voltar a ser para o gelo voltar a ser água e aí me quebrou totalmente e aqui eu posso colocar o mesmo esquema que eu fiz lá no outro planeta né já que tem energia é que aqui não tem muita energia solar né mas ó as baterias estão segurando bem deixa eu ver se elas estão ligadas na rede principal então vamos desconectar da rede principal e ver como é que essas baterias se comportam tá subindo ainda e aí eu ia fazer um esquema aqui para esse cabra ir resfriando né então eu preciso de dois depois desse aqui aqui e aqui essa água aqui ela não vai mais passar só por aqui ela vai passar por aqui e ela vai subir por aqui e por aqui e aqui ela vai voltar e aí sim ela vai entrar aqui e aí vai ter uma troca de temperatura é verdade não posso pôr em cima da onde tem onde tem cano só uma merda mesmo né aqui e aqui então aqui e aqui beleza aí vai subir aqui vai trocar a temperatura com esse aqui e depois com esse aqui tem que tomar cuidado que aqui não tem loop né e aí desconecta daqui e aí desconecta daqui não sei se vai dar certo assim mas vamos tentar e aqui conecta aqui e aí não tem material aqui pode ser cano normal né por que que eu tô fazendo cano de abate cancela aqui tudo e aí tem três toneladas aqui de cano normal aí eu acho que dá e aqui tá no espaço tanto faz né pronto aí dá agora botou mais um desse aqui e o tiro é pra baixo e ele vai jogar ah não já tá certo o lugar que ele vai jogar esse aqui colocou o ferro aqui ó esse vulcão aqui soltou ferro pro lado aqui bora jogo não tá aguentando mais não é só duas toneladas ó vamos ver ó as baterias estão diminuindo mas bem devagar tá a noite mas já tá amanhecendo os painéis solares estão voltando a gerar energia e os dois estão ligados já aqui ó mas eu acho que não vai dar eu preciso de um loop aqui de água separado eu preciso de um loop aqui ó eu vou criar esse loop aqui primeiro aí pra eu criar ele na verdade aqui já tá feito né só eu fazer isso aqui ó e desconecta aqui ó vamos inverter esse sinal pra essa bomba ligar aí ó opa faltou o cano aqui pronto e esse loop aqui vai ter que passar aqui né tem que ser cano radiador aqui tá errado vai ter que passar aqui ó esse loop cano radiador aqui isso aqui pode desconstruir não preciso mais não preciso mais mano é muita não desconstrui não tem que trocar pra parede fundo quase que eu perco toda a minha água e aqui desconecta aqui ó não vai ser assim não depois eu ponho uma ponte aqui e pulo aqui de volta ó mesmo assim faltou material deixa eu passar o caneco do mauro aqui é fácil não gente eu preciso levar esse material de volta não tem não tem o que fazer mas vou tentar deixar aqui o mais ajustado possível agora o certo mesmo era que eu trago o loop de resfriamento daqui ó desse resfriador aquático esse loop de resfriamento que tem que ir ir lá pra cima desmonta aqui isso aqui também não serve pra nada nem isso porque quando acabar a água aqui né quando acabar o gelo na verdade aí já era né ó tá desligado da rede principal e de energia não tá tendo problema é provável que até mais um gerador de rádio raio caberia aqui nessa brincadeira deixa eu inverter a bomba aqui de novo isso aqui não existe ó terminou o loop não tem problema tá ficar essas bolinhas aqui com menos água isso aí não vai fazer diferença não o importante é ter o giro aqui e manter resfriando aí vou colocar uma ponte aqui e aí desconecta aqui e desconecta aqui e aí conecta aqui de volta pronto vamos ver o gerador a rádio raios tem rádio raios né 47 de 50 ó meu filho 48 de 50 ó esse aqui tá saindo fresquinho aqui o o vulcão aqui ó tá saindo a mil graus só que ele já perde muita temperatura só nessa troquinha porque a água tá pingando direto em cima dele ali parece que estabilizou ó fora o ferro que é produzido aqui dentro parece que eu já mandei tudo embora então acho que é o suficiente então aqui já pode parar já tiro uso manual tiro uso manual certo vambora tripulação mudar destino tem que abastecer o foguete marçal bom ele tá abastecido já com o petróleo faltou oxidante não acredito que eu não tenho eu não acredito que eu não tenho fertilizante meu Deus do céu tinha 20 toneladas vou ter que dar um tiro pra cá de fertilizante ai eu tava despreocupado com fertilizante porque eu tinha um monte ó aqui fez magma de novo ó deixa eu liberar aqui outra vez o acesso manual pra fazer os bloquinhos aqui ó esquentou o suficiente pra derreter de novo ainda bem que eu tenho lá o sistema pra mandar lá o material que precisa né como é que tá a temperatura aqui beleza ó já tá na temperatura correta que eu preciso provavelmente qualquer super resfriante que pingue aqui agora ele não vai ser capaz de esquentar isso aqui o suficiente ó tá vendo já tá funcionando só um resfriador aquático só eu acho que eu já posso ligar isso aqui de volta aí ó já rouba a temperatura aqui em baixo ó quase não muda ó e aqui em cima vai roubando a temperatura devagar e aqui é 200 porque que aqui tá diferente hidrogênio 252 eu tinha colocado acima de dos menos 256 né é uma boa temperatura abaixo na verdade né e aí já começa o resfriamento já de novo e aí já vai roubando a temperatura aqui de baixo ó pode ver que agora é bem devagarzinho que vai trocando temperatura que na verdade o super resfriante aqui perde temperatura agora bem devagarzinho é aqui tá frio demais já pô tá ao contrário isso aqui né é porque já tava na temperatura correta aqui tô viajando aí esse aqui fica aberto é esse aqui que tava errado que eu tinha desligado já tem uma boa quantidade de hidrogênio aqui ó vou dar o tiro logo lá antes que eu esqueça é é fertilizante peraí primeiro antes antes de mais nada vamos limpar tudo permitir acesso manual mudar pra cá já tá vendo uns tiros já uns tiros de ferro já tá chegando se o sinalzinho tá funcionando ali normal beleza vamos ver se agora vai né pelo menos no finalzinho desse episódio aqui a gente tem que confirmar o hidrogênio agora tem jeito né porque tinha muita diferença de temperatura aqui até esses blocos aqui realmente esfriar o suficiente como é que já tá voltando esse menos 2,59 a temperatura aqui menos 2,5,2 5,3 que é a temperatura que condensa mesmo o hidrogênio né aqui na ponta 2,62 tá bom é verdade eu gastei muito nióbio aqui fazendo placas de condição térmica de nióbio aqui ó e oxigênio é fácil né oxigênio não tem segredo nenhum pronto aqui já pode atirar sub-10 tira o acesso manual quanto já entrou aqui de material 500kg tá bom aí pronto já tá atirando lá vai atira atira hum faltou 6kg de fertilizante pra dar o próximo tiro temperatura aqui na ponta menos 2,57 é como eu falei eu cometi um equivoque mesmo de ter colocado o hidrogênio do lado esquerdo era pra ter colocado o lado direito que é onde é a entrada do frio mas agora eu não vou mexer mais não eu deveria ter prestado atenção nisso antes porque ó agora o hidrogênio já tá o super resfriando já tá saindo aqui a ele não tá perdendo mais tanto temperatura assim ó tanto é que esse último aqui nem tá ligando ó ele já tá saindo a zero absoluto ele tá passando por aqui e aí quando ele volta ele tá voltando numa temperatura que o hidrogênio ainda condensa ó menos 2,53 ponto 2 e o hidrogênio condensa a menos 2,52 né aqui agora é só esperar isso aqui atingir a temperatura por isso que a porta tá fechada ainda ela tá trocando temperatura com esse bloco esse bloco tá trocando com o hidrogênio e o hidrogênio todo aqui dentro tá trocando temperatura com tudo aqui por causa das placas né só quando chega aqui ele tem uma limitação aí ó e aí daqui pra cima aqui fica mais difícil transferir temperatura mas essa área aqui é uma área de troca muito rápida e tem gente morrendo de fome ah mas é o pessoal lá do então e aqui mano eu não sei o que aconteceu não faço ideia só não tá entrando oxigênio aqui na cápsula eu vou tentar desconstruir aqui e fazer de novo vamos ver se assim funciona mas tava entrando né aí fica parado aqui ó eu vou tentar trocar de lugar isso aqui então vamos fazer assim ó pra ver se pode ser que bugou aqui vamos ver a galera já tá dormindo aqui ó mas não tem oxigênio tem oxigênio poluído chegou os pacotes gente ah eu mudei pra tripulação aqui já isso boa tem mais 8 toneladas de ferro aqui eu vou aproveitar e já vou mover lá pra dentro porque esse ferro aqui já é frio já né não cancela isso aqui Marcelo tá doido não é pra cá não aqui ó 8 toneladas mover para cá porque esse aí já é frio isso aê posso ir embora agora? acho que agora eu posso ir embora né aê aê carregou tripulação vambora mudar volta pra casa rapaz é aceitar avisos e ir embora né ah tá foi por isso que deu problema entendi agora porque que eu tive que tirar o bloco daqui que ele bloqueia o meu lançamento só liberar aqui pronto bora 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 tira a sub-10 daqui pronto aqui vai aquecer quase nada né dá uma diferencinha de temperatura mas estou voltando cheio de material ferroso né e aí com esse material aí eu consegui fazer muita coisa na base que tava faltando realmente uma quantidade absurda aí de de metal refinado na base principal né e não dá pra ficar usando chumbo em qualquer lugar chumbo é muito muito ruim de trabalhar com ele em determinadas situações aí aqui deu bom já pode parar pronto vou manter essa parte aqui de cima tá porque eu vou ter que descer né aqui na verdade eu já posso até começar uma descida aqui esse magma aqui do lado aqui tá acumulando já acima do permitido e aí se eu não começar a descer aqui já fazendo os blocos laterais aqui eu vou ter problemas mas aqui eu já posso ir escavando pelo menos até aqui ó só não posso passar a escada demais né e aqui não tem como descendo zigue-zague porque a areia é bom galera é isso aqui agora deu bom né temperatura aqui ó já tá se mantendo ó menos 251 tinha subido né mas agora já tá se reestabilizando de novo é porque porque o frio ele tá vindo daqui para cá né e era para ser ao contrário para o frio vir daqui para cá mas aqui agora é só uma questão de tempo o bloco de aço aqui já tá menos 225 quando começar a fazer o hidrogênio líquido aqui vai ser de uma vez né todo esse hidrogênio aqui vai vai condensar de uma vez então no final das contas deu bom e a minha descida agora depende do retorno desses cabra aqui né que ainda falta meio ciclo depois voltar eles vão voltar e vão começar já a produção de aço direto porque aí eu vou liberar para eles o acesso a todo o ferro que tá trazendo certo mas no final deu bom já consegui fazer minha descida aqui só que eu preciso de um material resistente o suficiente para passar pelas laterais né e aí no próximo episódio a gente tem que resolver um problema aqui ó deu ruins aço isso pode ver que não foi aqui o problema porque aqui o vapor ainda tá 278 graus daí se eu demorar demais para chegar lá que vai acontecer essa nafta aqui quando chegar a 500 graus ela vai ela vai virar gás ácido e aí esse vapor vai realmente misturar mas eu provavelmente aqui pelo que eu tô vendo como tem sal líquido espalhado aqui foi alguma coisa que aconteceu aqui ó foi alguma coisa que aconteceu nessa área aqui certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio deixa eu ver lá em cima lá a parte do foguete adê temperatura aqui da porta ó aqui ó super resfriador menos 251 muito bom a gente se vê no próximo episódio valeu falou o 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 Tchau